Vamos lá, girando e trazendo informações, já coloca o Crescenso aqui, vamos pra Campinas. Soldado do Exército foi preso por perder dinheiro pra devolver um telefone celular pra uma mulher. Foi isso, Crescenso? Bom dia, irmão. Bom dia, William. Foi isso mesmo, olha só. Esse soldado do Exército encontrou esse celular e a partir das redes sociais, ele localizou a dona do aparelho, então começou a fazer uma chantagem. Pediu 300, 400 reais pra devolver o telefone. A mulher se recusou a participar dessa chantagem, então ele ameaçou publicar fotos íntimas da dona do aparelho nas redes sociais. Ela foi pra polícia, contou toda a história. Os investigadores, então, se passaram pela dona do aparelho e armaram o pagamento dessa extorsão. O soldado foi preso em flagrante.